Olá galera, vamos continuando com a série de Tomb Raider 2013 e bora para mais uma parte da série Caramba, o vento aqui tá forte, chega a balançar a tela Pronto Aqui ó, para voltar depois Ih mano, deu ruim Ahhhh Ah! Será que isso aqui vai pra outra área, mano? Parece que sim, mano. Passagem da montanha, zero de um acampamento só. Passagem da montanha, zero de um acampamento só. Arco recurvo. Modificar a arma de arco longo para arco recurvo. Ah, esse aqui é melhor, hein, mano? Abriu mais upgrades aqui, ó. Anel de gatilho improvisado aumenta a frequência de tiro. Vou adquirir isso. O arco tá melhorado 40% agora. Ah, mano. Eu esqueci de mudar o idioma do japonês pra inglês. O jogo não salva as configuração. Assim, perto do acampamento de novo. O jogo fechou de vez, aí não salvou. Agora eu mudei, né? Ela não tava nem conversando, ó. Quando fica no japonês, nem os diálogos acontecem. Não há uma droga. Ela é uma droga. Imiko? Incrível. Capitão Jessup? Capitão Jessup? E já chegaram nele antes Essas merda estão por tudo Meu filho, você me ajudou um monte de problemas, mas você é tão naíf e prudente, ela matem! Leoni, os irmãs estão aqui! Ela vai ter que sair! Vamos lá! Uuuuh cara, que chacina Pô, tá ela lá de novo cara, pendurada Agora não tá de cabeça pra baixo Pelo menos isso Puta, merda, demon O que está acontecendo aqui? Tiraram o corpo do piloto ali também Monastério do abismo Tenho que encontrar uma salida Ele tá procurando ela Uh, a cabeça Só cru Ah, eu tô com a arma aqui, mano Só tem um acampamento nessa região Tufão de vento Ah, aqui que eu vou adquirir o item pra arrebentar as barricadas, ó Escopeta de trincheira, ó Ah, é com ela que a gente arrebenta, ó Agora eu posso pegar aqueles itens lá que tava cadeado Ah, 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 ah V detailed Ah, ui, oh, ah, 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 ah COMPETER Ah! Ah, 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 ah ah, ah, ah 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 a嗎 Eu odeio tombos. A Criança de Sun e o seu guarda de Storm. Imako, a primeira Criança de Sun. Isso é Yamatai. E você está realmente aqui. E realmente, realmente morta. Isso é incrível. Isso parece algum tipo de ritual de fogo. Um ritual de sacrifício. Horrível. Mas por que as mulheres foram mortas assim? Uma jornada. Uma piscina também. Isso é esse monasterio. A água. Mas por que? E aí você está. Oh... A Criança... Espera... Não é a água. É o poder. Isso é um ritual de ascensão. É como escolheste seu sucesso. Oh, não. É... Não, não, não. Você está queima. Não, não. Você está não! Você vai destruir! Não, não, não. Já não me matava. que chacina mano aí sim agora eu tô com 25 cartuchos em velho é isso aí eu quero material para fazer a figurativa eu vou ter que matar aquilo tem praticamente certeza um tipo de monstro tem que puxar para cá agora vai olha lá barulho também atrai o geral guardiões pegar isso aqui redução de coice era só isso aqui mesmo que tinha puta merda justamente sempre na hora que eu estou ali que tem que arrebentar tudo não 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 que Como é que não morreu, velho? Essa aqui tu não aguenta. Toma, só uma. A shotgun é bom pra esses caras de espudo, mano. Já veio que eu tenho que fazer desmoronar alguma coisa aqui, velho. Assim que é bom, tiro na cabeça. Essa bala deve fazer isso. Vamos lá. Eu não sei se eu tô... Entendi, mano. Agora sim. Entendi. 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 O que é isso? Ela está no segundo chão! Caralho, meu louco está com força, velho! Ah, não consegui fugir, velho! Porra, o maluco estava com uma merda de uma foice, velho! Porra de alcance, velho! Já era para o seu capacete! Isso aqui é ruim que não pega na cabeça, mano! Caralho! Eu tenho que sair daqui! Aquele barulho deve fazer isso. Agora acho que eu tenho que abrir os dois. O barulho deve fazer isso. O barulho deve fazer isso. Vamos lá! O barulho deve fazer isso! Não! Não vocês conseguem! Não! 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 Eu estou venitando! Nem sei pra onde é que eu vou, velho Tudo tá caindo, mano Dá pena dar a Croft nesse jogo, mano, só se ferra Sam, é a Lara! Oh, meu Deus, Lara, é bom ouvir a sua voz Você também, Sam, é o resto da crew com você Não, eu consegui roubar essa rádio de uma guarda Uma guarda? Eu fui assassinada O que? Onde você está? Eu não sei, há algum antigo japonês em sua paleta Mas eles continuam a falar sobre um ritual de fogo Lara, eu estou assustada Quero me usar sempre pra fazer esse ritual Sam! Sam! Um ritual de fogo... Como o mural em Emiko's tomb Rath, você está lá? Estou indo para o palácio Os outros estão sendo colocados lá também Eu vou te acompanhar e nós podemos ir juntos Obrigada Ah, olha onde é que eu vou sair, galera Aqui, ó De novo em Vila da Montanha Eu tenho que voltar para aquela parte lá Que parece que ficou algumas coisas atrás Mas agora eu vou poder pegar tudo Mas agora eu vou poder pegar tudo O que eram essas coisas no monastro? Eles eram vestidos como o guarda de fogo E os sonhos que eles fizeram quase... Inhumamente... Tudo que eu sei é que eles mataram esses meninos E eu tenho um sentimento que eles não vão hesitar para me matar também Mas eu não posso pensar nisso agora Sam está em problemas e eu tenho que voltar Ela está contando em mim Vou poder levar mais munição Tem alguma coisa por aqui, velho Que consta como um diário Agora eu não sei se ela é em cima Ou se é em baixo Consta como aqui, ó Mas não tem nada A não ser que seja aqui em baixo Cara, que estranho, mano A Estábena Por que sejam o balde?" Deveja O Glutar A Estranela Hacienda Ela vive Co00 No Não Não vai ter algum upgrade aqui mano não era só material mesmo mano aqui que tá um mistério pra mim ah é lá ó é lá em cima é por lá que eu tenho que ir ó ó ó e aqui eles não tinham nem chance tava muito na vantagem aqui 6 de 10 tem que ver mano como é que eu vou chegar lá em cima ai achei um tesouro gps vai pro mesmo lugar aqui tô achando que esse outro aqui tá na parte de cima também eu vou voltar que eu acho que tem um um outro aqui na direita tem que ir pela corda é o único jeito olha aqui mano ó ó ó ó ó ó ó ó tá aqui ó 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 Eu prometo. Eu prometo, Sam. Oh, não! Sam! Sam! Ajuda-me, Sam! O que é que adianta gritar, mano? Ah, vai interligar lá no início agora, ó. Onde é que a gente deixou o Roth quando ele foi atacado pelos lobos? Ah, é. Tá ali em cima mesmo. Aqui, ó. O jogo tá mandando eu ir por aqui, eu acho. Ah, é por aqui, ó. Mas eu não vou por aqui, não. Eu vou por aqui agora. Vou pegar as coisas que ficam pra trás. Eu acho que agora eu consigo pegar tudo. Eu acho que agora eu vou pegar tudo. Depois pra mim voltar, ó. Tô achando que agora sim, mano. Agora eu vou conseguir pegar tudo. Aqui, ó. Eu sei que não sei se tem alguma interação ligar isso aqui. Tô ligando. Quero ver onde é que eu vou agora, mano. Eu sei que agora eu vou pegar tudo. Eu sei que é que eu vou pegar tuain. Eu vou descer aqui Depois eu subo aqui Aqui mesmo que eu tava querendo ir Tô achando que por aqui tem outra Outra tumba Tchau 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 Ué Estranho Tem que ser daqui então Agora sim Ué mano Tchau 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 Olhe olhe! Opa, aqui rendeu o XP. O avião que caiu aqui arrebentou tudo, ó. Pô, tantos javali que atacam o cara, mano. Isso daqui não é um ataco. Aí, achei todas as relíquias nessa região. Será que não tem ninho de pássaro aqui? Só que não tem. Tô achando que tem uma entrada de tumba aqui em cima, mano. Alguma coisa vai ter aqui. Pior que não tem. Aqui tem, ó. 3 de 5. Ainda bem que eu pulei aqui, mano. Eu ia perder essa parada. Tem uma coisa... Ah, aqui tem um negócio de GPS. Lá em cima. Pior que eu não tava marcando isso. Aqui, ó. Eu acho que é outra tumba que eu vou achar nessa região aqui. Vai mostrar o resto dos itens. Vai marcar. Bom, acho que agora... Não tem nada aqui. Nóis. Ah, eu sabia que ia ter um negócio aqui, um diário agora que ele está aparecendo, eu vi que estava marcando um diário aqui em cima aquela vez que eu vim aqui, então realmente tinha, eu posso pegar isso aqui agora eu quero descobrir onde é que está a tumba, a outra tumba dessa região ganhei mais um ponto de habilidade Bom, passamos já de 40 minutos, então eu vou distribuir esse ponto de habilidade aqui e encerrar essa parte galera, e aí na próxima a gente continua vou botar aqui um eliminem seus inimigos com estilo para ganhar recompensas maiores, vou pegar isso aqui recebo mais experiência por atirar na cabeça, finalizações e eliminações discretas isso é bom galera, vou ficando por aqui encerrando mais uma parte da série de Tomb Raider 2013 e falou!